Mais um cidadão morto nessa guerra de criminosos aí tentando se matar, um caso lamentável, doloroso, mas que tem que ser investigado e por isso o DHPP está com as equipes na rua. Estivemos hoje de manhã no departamento ouvindo o delegado que coordena esse trabalho de investigação e ele nos adiantou que ainda os trabalhos estão no início, por enquanto o DHPP não tem evidências mais precisas de quem teria efetuado esses disparos. Vamos ouvir. As investigações sobre o crime estão sendo realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina. O delegado que coordena o trabalho afirma que o pintor Edvardino Lima, de 58 anos, foi atingido por um disparo no peito direito durante uma tentativa de homicídio de um homem que passava de moto na rua. Agora pela manhã as equipes já iniciaram as diligências. A pessoa da vítima, o senhor Edvardino, todas as pessoas com quem a equipe já conversou e que nós tivemos acesso, falaram que era uma pessoa excepcional, sem nenhum tipo de mácula, um indivíduo muito querido em toda a região, tinha uma oficina de lanternagem de veículos motocicletas e no momento da ocorrência ele estava passando um orçamento para clientes em frente à oficina, que fica também onde é a casa dele, quando foi atingido pelo disparo dos indivíduos que passavam de moto no momento. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima é atingida e atravessa a rua para pedir socorro. O pintor ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A polícia está em busca agora de imagens de câmeras de circuito interno que possam ajudar na identificação do autor do disparo que mataram o pintor. O que se tem de concreto até o momento é de que ele foi vítima de uma bala perdida. Segundo informações preliminares, um indivíduo estaria atirando em direção ao outro de motocicleta enquanto da frente fugia. E um desses disparos acabou atingindo a vítima, seu nome é de Vardino, no peito direito transfixou. Ele chegou a ser socorrido, levado ao hospital, mas infelizmente veio a falecer. O procedimento foi instaurado já aqui no DHPP. Nossas equipes já se encontram em campo levantando informações, filmagens, testemunhas e buscando no sentido de identificar quem são esses indivíduos envolvidos nesse tiroteio que acabou atingindo a vítima, seu nome de Vardino. Ou seja, é um absurdo esses criminosos estarem aí atirando a esmo na rua, colocando a vida de cidadãos em risco e tirando a vida de trabalhadores. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho do DHPP nessas investigações para elucidarem mais esse crime e chegarem aos autores desses disparos. Douglas? O que é mais revoltante, Raimundo, é o seguinte, como você falou, os criminosos passam um confronto entre eles, aí que eles se matem entre eles, eu não estou nem aí, que eles se matem aí, mas não que envolvam pessoas inocentes. Aí eles disparam, obviamente, eu passo numa determinada rua, numa determinada avenida, estou vendo gente ali em pé conversando, sentado na porta da calçada, ou até um portão, mesmo com uma bala dessa, pode transfixer o portão, atingir alguém lá dentro, e só atirando, é como se não tivesse um deserto. Não vai atingir ninguém aqui. É realmente uma situação lamentável e vamos torcer para todos serem identificados e colocados atrás das grades.